Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus, Redentor, do Universo, Senhor, Verbo eterno do Pai. Luz da luz invisível, que dos vossos remidos, vigilante cuidais. Voz artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que aos fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o maligno, seduzir os remidos, pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, for de noite embalado, pelo sono e a calma. De tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochilhe nossa aula. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo, e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós irás sobre os vivos, pelos séculos. Amém. Aleluia 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 Quando eu chamo, responde-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade, escutai minha oração. Aleluia Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Aleluia Amém. Aleluia Amém. Amém. Aleluia Amém. Amém. Aleluia Amém. 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 Aleluia Amém. Amém. e sempre. Amém. Aleluia! 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 Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, vós todos servidores do Senhor, que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário, bendizei ao Senhor Deus a noite inteira, que o Senhor te abençoe e disse, não, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! 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 Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos. Quando te deitares ou te levantares. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também, quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Amém Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém Como era no princípio, agora e sempre. Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Aleluia Ficai conosco, Senhor, nesta noite E Vossa mão nos levante amanhã cedo Para que celebremos com alegria a ressurreição de Vosso Cristo Que vive e reina para sempre. Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa. Amém Regina Cedi, Lettare, Aleluia Quia, quem meruisti portare Aleluia Resurrectsit, sicotixit Aleluia Ora pro nobis deum Aleluia Aleluia Aleluia